1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 3, 4, 6, 7, 10. Ó, o apetano cair. Não pode cair, viu? Ela faz se tá em trás Acabou? Acabou o bicho? Onde está o bicho? Cuidado, ó Achou? Nossa, olha lá em cima Olha Ai Tem jeito, né? Hum-hum Tchau, tchau.